Oi Maria oi Maria e cadê com a mulher gente oi meu Deus do céu oi Maria Oi Maria e cadê a mulher meu Deus Oi ali pessoal olha olha a situação da mulher pessoal eu não acredito em uma coisa dessa não meu Deus olha aqui pessoal oi Maria acorda mulher Opa que que tá acontecendo meu Deus meu Deus do céu eu tô deitada aqui eu vim capinar esse quintal aqui pessoal eu dei sono esse mato tá igual um colchão pra dormir aí eu deitei e fui dormir um pouquinho meu Deus do céu que que é isso a enxada tá aqui meu Deus do céu eu tenho que capinar o que que é isso meu pai Jesus amado não é que eu peguei no sono desse jeito meu meu filho faz aonde eu começo agora de capinar meu Deus me ajuda o tanto mata aqui que parece um colchão por isso que eu fui dormir olha agora então me mata mesmo animada eu não tenho insucesso nem pra dormir no mato que isso eu não tenho insucesso nem pra dormir no mato eu tenho que capinar mesmo olha o tanto de mato que tá aqui nesse quintal quintal todo dia eu tenho que capinar eu não sei em tanto o mato que sai aqui. Sai do cordeiro. O que é isso? É, meu Deus do céu. Doideira. Ó. Está agarrando a estrada no buraco. O que é isso? E também capina, hein? Estava dormindo, mas agora acordei. Acordei animada. Ih, ó. É, meu Deus do céu. E vai sair mato para todo lado agora, ué? Agora vai sair. Estava dormindo um soninho tão gostoso ali de zé de corde, não vai dormir, não, ué? Tem que capinar mesmo. Vai arrancar esse pé de trançagem. Aí, arranquei o pé de trançagem. Vou arrancar tudo com o tetrém agora também. Isso aqui. Arrancar também. Regilizei também. Arrancar até planta agora. Ó. Que matarelo é esse? E eu dando sono? Sono não, ué? Tem que trabalhar, tem que apinar. Zé de corde. Olha aqui. Sim, tem que capinar mesmo. Uh! Ó. Aqui tem uma mudinha de corvo, não tem problema não. É, meu Deus do céu. Ainda bem que está acabando a parte que eu queria de capinar. Ainda bem que está acabando. Está acabando. Uh! Ó. É isso aí. Vamos tirar esse matinho também com a mão, senão vai ficar os matinhos mesmo jeito. E, ó. É isso aí. E agora, pessoal? Pessoal, eu estou agarrando até o meu cabelo aqui nesse negócio aqui, esse gás. Aqui, ó. A doideira foi tanto que arranquei teu pé de taioba. Mas aí, pessoal, eu vou plantar ele aqui. É isso aí na mão. Sem problema não. Aí, eu vou fazer um buraco aqui. O que é isso, meu Deus? Doideira! Fazer um buraco aqui e vou plantar ele de novo. É de taioba. Aqui não, pessoal. Aqui não, hein? Fica a pena mesmo. Fica a pena e animada, hein? O sono já até espalhou. Tem sono aqui mais não. E, ó. Fica quietinho aqui. Ih, está muito raso. Fazer mais outro buraco. Está bom também. Aqui não é um pé de... Pé de árvore grande, não. É um pé de taioba. Estou doida. Está plantado também. Mas aqui, Mato. Já que eu peguei você sem vem ainda para pegar de novo. Estou doido, ué? Quietinho aí. Uh, taioba. É só jogar por cima que está pegando. Isso é muita coisa, não. Está bom. É, pessoal. O vídeo é esse aí. Vou despedir. Agora é esse vídeo aí. Já está bom demais. Já dormi. Já acordei. Já capinei. E eu vou terminar esse vídeo. E vocês continuam aí se inscrevendo. Continua comentando os meus vídeos. E continua. Ei, chada. Fica encostada aqui dando aquele joinha maravilhoso que eu preciso e eu amo tanto. E vocês continuam, pessoal, me ajudando. Em nome de Jesus eu peço a vocês. E eu vou mandar um abração para vocês todos, pessoal. Um abração. Um abração. Ih, já até caiu. Um abração. Cadê, pessoal? Uh!